Eu gosto das coisas meio precisas, a gente tem esse péssimo hábito assim. Você falou sobre ouvir falar de mortes de indígenas na região do Mato Grosso, mas oficialmente o que a gente tem, a Oxfam lançou faz um mês, dois talvez, um relatório que coloca o Brasil como o país da América Latina que mais mata ativistas de meio ambiente e direitos humanos. Nós temos de janeiro de 2015 a maio de 2016, 74 assassinatos nesta área. Quem, quais são os grupos que ameaçam esses ativistas hoje? São os mesmos grupos, as mesmas pessoas que têm essa mentalidade do século XVI. É o quê? A ruralista, a mineradora, que grupos são esses? São ruralistas que têm como modelo de negócio a escravização de pessoas e aquelas pessoas que são contrárias ou que são consideradas um estorvo ou que estão em áreas de interesse econômico delas, são pessoas que devem... É a mesma estratégia, são pessoas que devem ser mortas, banilas... Quando a gente fala em áreas de interesse econômico, a gente fala de Belo Monte, por exemplo? Também, também. Mas, assim, toda área que tem madeira, que tem minério, ou seja, toda área que tem uma natureza, que tem um ecossistema preservado para diversos tipos de pessoas que lidam com o ganho através da exploração indiscriminada, é área de interesse. Então, é esse mesmo modelo. Esse modelo é o modelo das capitanias hereditárias. É o modelo que é seguido até hoje no Brasil. O Brasil, ele mudou, assim, ele se tornou complexo, a civilização é complexa, nós temos hoje milhões de pessoas morando aqui, tecnologias digitais, etc. Mas o modelo de negócio, de desenvolvimento predominante na relação com os povos indígenas é esse mesmo modelo. E, Cacá, falando em modelo, qual é o modelo que a gente pode ter para a Amazônia? Um modelo de desenvolvimento para a Amazônia que concilia a conservação e a produção? A cultura indígena, os seringueiros, os primeiros povos. Qual é o modelo, na sua opinião, que a gente vai conseguir segurar a Amazônia como um patrimônio nacional, um patrimônio global? Em relação à Amazônia, justamente assim, esse modelo já está posto. Os diversos povos indígenas que habitam lá milenarmente, os caboclos, as populações iberinhas, os seringueiros, eles sabem trabalhar com a terra, com toda aquela diversidade de riquezas, de modo equitável, com manejo, com cuidado, respeitando a pausa, o descanso da terra, que a terra necessita para se renovar, para se revigorar, respeitando o tempo de explorar e o tempo de esperar renovar o solo, o ambiente. É um modelo natural, na verdade, é um modelo ancestral que tanto culturas indígenas quanto culturas não indígenas, de certa forma, sabem e reconhecem. É a agrofloresta, é a permacultura, é a agricultura familiar. Esse é o modelo ideal. É simples, é não ser predatório. Na verdade, não é tão difícil. E esse modelo já existe, são técnicas, são tecnologias de 2, 3 mil, 4 mil anos. Os caboclos sabem esse modelo, os seringueiros sabem esse modelo. Quem não conhece esse modelo, são justamente aqueles daquela mentalidade das capitanias hereditárias que ainda estão tripudiando com o Brasil, que é o que está acontecendo. E eles estão no poder. Eu queria continuar nessa linha e a gente falar um pouquinho do poder, já que a Ellen pediu esses nomes dos bois, que você comentasse um pouco o poder das indústrias farmacêuticas multinacionais, justamente nessa entrada aí na Amazônia e se apropriando de todo esse conhecimento milenar. Eu queria que você comentasse um pouco isso para a gente, por favor. Isso é outra coisa que começa no século XVI. Quem primeiro fez isso foi justamente os jesuítas. Quando eles chegaram aqui, eles trouxeram todo um acervo de remédios da Europa, etc. Seus vidros com os remédios e tal. E, num determinado momento, acabou. As ervas que eles usavam nos antigos boticários. E aí eles tiveram que aprender com as comunidades originárias daqui, que tinham e têm toda uma sabedoria de um relacionamento profundo com o seu lugar de origem. Mas o que acontecia? Adquiria-se, absorvia-se o conhecimento, mas não dizia de onde vinha. E se colocava como dono daquele conhecimento. É o mesmo sistema. O que acontece? Nós sabemos que não só a Amazônia, como também o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, toda essa diversidade de ecossistemas que nós temos, são riquíssimos em termos de também uma diversidade de plantas que se um grupo de estudiosos e pescadores fosse se deter para estudar e aprender, levariam-se dezenas de anos para poder ter informação sobre aquelas plantas, eles vão direto nessas comunidades que já reconhecem, já sabem do poder, da qualidade para que servem essas plantas há milênios, contrabandeiam, se utilizam dessa informação e patenteiam lá fora. Isso é uma coisa que ainda continua acontecendo, infelizmente, na Amazônia, única e exclusivamente com o fim de uma economia predadora. Porque o problema não é a questão de gerar economia com o conhecimento da medicina. A questão é a questão predatória, a questão da ignorância humana. e a assistiu.